Cultura. Entende-se que cultura é um conjunto de comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social. E isto inclui a língua falada, as comidas típicas, as religiões, artes, vestimenta e entre inúmeros outros aspectos. E hoje estaremos a falar de um aspecto que é muito interessante e que faz parte então da cultura do continente africano, que é então o significado das miçangas ou contas da cintura em África. Eu sou Benjamin Raposo, seja bem-vindo a mais um vídeo. Antes de começarmos a falar sobre as miçangas ou contas de cintura, deixe seu like e partilhe o vídeo para que seus amigos possam saber um bocadinho mais sobre a cultura africana. Então, o que é isso de miçanga ou contas de cintura? Contas de cintura ou miçanga é um assessor tradicional africano feito por pequenas contas de vidro usado na cintura ou nos quadris. Elas desempenham um papel muito importante em algumas culturas africanas. E o significado por trás das miçangas inclui o orgulho, beleza, cultura, poder e identidade. Em África, uma miçanga raramente é vista como simples adornos, porque elas são usadas há séculos por mulheres em muitas culturas da África Ocidental. Atualmente, elas ganharam muita popularidade entre as mulheres no Ocidente e são também chamadas de contas de barriga, contas de cintura ou correntes de cinturas com contas. Para você que nos assiste do Brasil, Portugal ou em outro país que faz parte do continente africano, comente ali como é que chamam esse objeto no seu país. Então, hoje em África e nos Estados Unidos, as mulheres usam as miçangas para fins estéticos e práticos. No Gana, Nigéria, Senegal e em outros países da África Ocidental, as contas da cintura são vistas como símbolos de feminilidade, fertilidade, sensualidade e bem-estar espiritual. Feminilidade não é nada mais nada menos que um conjunto de atributos, comportamentos e papéis, gerquícios e papéis, geralmente associados às meninas e às mulheres. E hoje, as contas da cintura são usadas como sinal de status ou como um sinal invisível mais perceptível para um marido ou um amante. Os historiadores acreditam que a tradição africana de contas ou miçangas de cinturas pode ser inter-originada entre as tribos Yorubá, principalmente na Nigéria. A tribo Yorubá é o nome de uma das maiores etnias do continente africano em termos populacionais. Na Nigéria atual, os Yorubás são uma importante etnia, o que representa cerca de um sexto da população. Mas, a maioria dos Yorubás são católicos, mas uma parte segue também o islamismo, apenas perdendo o culto tradicional em terceiro lugar. Pois, cerca de 75% dos homens são agricultores que vivem daquilo que cultivam. As contas de cinturas têm muito, mas muito significado no continente africano. Vou aqui citar alguns do significado que as contas de cinturas ou miçangas têm. Primeiro, ela é vista como símbolo de feminilidade e sensualidade, mas apenas o parceiro é que pode ver. É vista também como símbolo de maturidade. Em algumas partes do mundo, onde as contas de cinturas são uma tradição cultural, as contas são frequentemente associadas à feminilidade, maturidade e crescimento. Ela também é vista como símbolo de intimidade e fertilidade, pois muitas mulheres usam contas de cinturas em ambientes íntimos para aumentar a sensualidade. As contas de cinturas também podem estar intimamente associadas à fertilidade, pois algumas mulheres usam contas específicas durante o sexo quando estão a tentar engravidar. E não. E algo que eu achei muito, mas muito interessante é a questão das contas de cinturas servirem como herança e orgulho. Pois, enquanto muitas mulheres de todas as raças e etnias usam contas de cinturas, este acessório tem origens inconfundivelmente africanas. Pois, as contas de cinturas são uma maneira popular das mulheres se conectarem com seus antepassados e celebrarem sua herança e práticas culturais. A seguir, vou aqui nomear alguns significados das cores das contas de cinturas. A cor castanha, ela simboliza terra e estabilidade. O ouro significa boa saúde, poder e riqueza. O vermelho inspira confiança e vitalidade. A cor turquesa simboliza comunicação e autoconhecência. O branco significa luz, verdade e pureza. O azul significa neandade e verdade. O preto significa poder e proteção. E o por outro no roxo significa realeza, espiritualidade e sabedoria. Nosso vídeo termina por aqui. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo para os seus amigos e também de se inscrever no canal. Eu sou Benjamin Raposo. Este foi mais um vídeo. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí